Em 2050, após o Brasil eleger a maior bancada de mulheres da história, a então senadora Marta cria uma lei que garante a paridade de gênero nos cargos públicos eletivos, incluindo o cargo da presidência da república que passa a ser presidida por duas pessoas de gêneros diferentes. Isso acompanhado das mudanças climáticas, todo o país e seu estilo de vida foi reformulado. Música 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 Foi acostumado Acabou o medo A gente mudou tanta coisa nesse mundo Pois é Mas eu acho que isso nunca vai mudar Nunca mesmo Acho que é do ser humano sentir medo É Eu tô com medo de uma coisa, sabia? É que eu queria contar uma coisa Pra papai e pra mamãe Mas eu tô com medo Acabou de coração Eles são muito importantes Vai que eles não gostam Acho que eu devia decontar É, eu também acho O que a senhora acha De eu falar isso pra eles Num jantar Ou num almoço, é melhor, né? É, é melhor Porque aí eles já vão estar de barriga cheia, né? É E aí E aí E aí Sejam bem-vindos em nossa moradia. Muito obrigado, senadora. A nossa casa está maravilhosa, do projeto mais primoroso. Sim, até hoje eu recebo um elogio com essa moradia. Eu sempre falo com orgulho desse projeto. Mas também aqui abriga a lenda viva de Cuiabá, Marto Grosso, Brasil. Sim, a senadora Marta. A criadora da lei de paridade de género. Isso mesmo, minha mãe ama essa moradia. Mas é uma pena que ela não está podendo usufruir a parte externa por causa dos raios que estão muito fortes para ela. Nossa, é uma pena mesmo. Mas eu creio que os cientistas já devem estar desenvolvendo um método de amenizar os raios. Tomara. Realmente. Mas então nós já estamos fazendo a nossa parte. Ah, sim. Construtoras sustentáveis como a sua. Ai, com muito orgulho, né? Eu me interromper, o Jonathan vai adquirir, tá? Ah, eu estou aqui. Desculpa. A demora, pessoal. É que eu estava ajudando o pai lá. Então vamos lá? Vamos lá. Por favor. Sejam bem-vindos. Prazerias. Fique à vontade. Prazerias. Fique à vontade. Prazerias. Ah, papai, não demore tanto na cozinha. Eu quero falar uma coisa para todos. Tá. Eu já vou lá ver o ponto da carne e já retorno. Ok. Gente, olha quem que eu trouxe aqui. Senadora Marta. Receba nossos cumprimentos, senadora. Obrigado, boy mocho. Maria, você leva sua vozinha lá para dentro? Amor, vamos ali buscar um negócio para rapidinho. Gente, eu gosto de falar. Ih, quanto mistério, hein, gente? É agora, irmã. Obrigado pelo amor de me botar. Que o amor de Deus cobre a vocês. Obrigado. Glória. Descaria e desdar para a gente, tá? Então você é da Igreja das Congregações. Nós somos a Santidade da Mata. O que importa é o amor de Deus, né? É. Nós somos um Estado laico, onde todas as manifestações religiosas são possíveis. A nossa refeição está quase pronta. Mas... Cadê os meninos? Surpresa! Vocês vão plantar a própria água? Hum... Hum... Tchau! Tchau!